Eu brinco, né? Eu não sou política, eu sou atriz, mas eu brinco assim, eu gostaria de gente de exatas de esquerda. Isso, tem muito pouca gente de exatas de esquerda, porque todo mundo que é de exatas é da direita e todo mundo que é de humanas é de esquerda, caceta. Eu gostaria de uma proatividade maior, uma coisa assim, propostas práticas, execução, execuibilidade, em primeiro lugar, eu tenho, sabe? E não tudo na conversa, assim, planos, projetos, metas. Quando eu vejo o Muhammad Yunus, por exemplo, aquele Prêmio Nobel da Paz, que tirou a miséria de Bangladesh, criando um banco de microcrédito. Fez conta. São altos matemáticos ali, ele é um matemático, um filósofo, me engano, não sei, é um cara fantástico. É uma conta. E você tirou Bangladesh, as mulheres de Bangladesh, através de um banco de microcrédito da miséria. Isso, pra mim, é uma esquerda que eu quero ver. E ele falando, ele fala, a pobreza pode vir a ser uma coisa de museu. É uma questão da gente... Eu não sei quem é que lucra com a pobreza hoje, entende? Eu não quero mais tanto romantismo, tantas histórias e tanta vingança. Fica esse quadro de vingança. O que você falou, o negócio, sete anos atrás, tá aqui agora. É tudo na vingança. Isso que tinha que cair. E nesse ponto, uma espiritualização também não ia mal, né? Porque não tem nenhuma religião decente que pregue que a vingança leva a algum lugar. Você...